Bom dia, pessoal! Fiquem de olho porque a gente está começando mais uma missão secreta da Wild Life CERN. Fiquem de olho. Fiquem de olho. Fiquem de olho. Fiquem de olho. Fala, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao canal da Wild Life CERN. Eu sou o Thiago Castro. Eu sou a Lays Regis e hoje nós estamos falando diretamente da Reserva Indígena Pitaguarina. Hoje é dia da missão secreta 4 e agora vocês conhecem os nossos agentes. E aí, galera? Eu sou a Alexandre Bernardo. Eu sou a Carol Souza. Eu sou o Diego Costa. Eu sou a Deca Caria. E aí, o que vocês estão esperando para essa missão secreta? Bem, as minhas expectativas são as melhores porque é um local novo para mim. E eu estou tendo a oportunidade de conhecer um pouco da etnia, né? Da tribo Pitaguari. E é uma mistura de natureza com cultura. Então, está sendo muito bom. Eu espero muitas coisas. Coisas novas. Tenho que ter nele de altura. Vou desbravar aqui, né? Mas vai dar certo. Eu espero muito o contato com a natureza, né? E o contato interno também de todos nós. Conhecer aqui a comunidade indígena. O que é que eles têm para ensinar para a gente, né? Estou muito surpreso aqui com a questão do Pitaguarismo. Muito incrível. Mesmo morando muito próximo da região, não conhecia. E a expectativa lá em cima e conhecer muito mais aqui. Uh! Tchau! Tchau! Vamos lá, né? Vamos passar para o outro lado, para a gente passar um pouco. O cara está fazendo o site do pé doente. Só conferir aqui está tudo ao feio. high-tech. Tanta frescura, né, mancha? Tá mais feio do que quer Não, isso aqui já está Já vendi Então eu vou negociar Então você Quer quantas peças Aí vai e a pessoa diz quantas peças quer É isso que está acontecendo Os cachimbo aqui É isso que está acontecendo 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 Essas casas aqui todas eram dos varãos É isso que está acontecendo Bom, aqui na Cacu era onde os escravos ficavam algemados Depois que eles faziam os trabalhos E os seus donos E os seus donos, como castigo Deixavam eles trancados por alguns dias Depois eles foram levados Depois eles eram levados lá para a mangueira Onde eles ficavam naqueles tanques Com ar no sal E toda a vida que acontecia Eles ficavam por um grande perigo Até receber o castigo dado por eles Essas paredes Essas paredes são mais antigos Essas paredes são mais antigos E as paredes são mais antigos Do outro lado Tanto que os galhinhos dela A própria natureza se encarrega De descê-la e renovar de novo Apesar dela ter 200 anos Mas ela ainda dá tudo para a comunidade se alimentar Há 519 anos de massacre De preconceito Só tendo preconceito, massacre Mas hoje nós estamos vivos A mesma forma da mangueira Os colonizadores tomaram conta de tudo Catequizaram Tiraram seus troncos linguísticos Que é o que mais a gente sente falta Além do maior patrimônio que é a terra Que hoje para a gente sobreviver É debaixo de opressão Né? Uma terra dessa Nós temos muito bonito Que era para ser um paraíso Né? Hoje vive invadido De 2006 para cá Que foi quando ela foi demarcada Está com quantos anos? E o que que rege a Constituição Federal? Que é com 60 dias, né? Tem que tirar os pulseiros de 30 e tal dele Né? Agora não sei se é com 60 anos Porque sempre toda a vida quem deu a cara a tapa Né? As costas para a pé e a cabeça para a bala Nós Enquanto os todos estão lá detrás Sentados nos seus pirôs No seu ar condicionado Que nós temos uma fazenda no centro da aldeia Entendeu? É como se fosse essa mesa aqui E isso aqui não faz parte da mesa Com o buraco Né? Tem um buraco Nela, né? Aí dizem E na... Ele saia fazendo a ronda E de longe avistava um fogo Saiu de baixo dessa mangueira E quando chegava Lá não tinha fogo nenhum Né? Como além da mangueira A gente tem a pedra do frade A gente tem a... A pedra do letreiro, né? Que lá é tipo uma orca, uma caverna Tem várias escritas lá Que é onde o nosso povo passou e deixou Né? Tem o tupi guarani e tem o tupi Sim Mas como nós somos potiguara, nós somos o tupi É o tupi guarani e são os potiguaras de guarani Sim Mas a senhora não aprendeu? Poucas coisas Aprendi poucas coisas, mas Ainda não dá pra me repassar não A primeira coisa que foi tirada Nosso foi justamente o tronco linguístico Foi o tronco linguístico Foi a primeira coisa que foi tirada É vestindo ele E agora Pra querer Pra aceitar Que nós seja aí Tem que tirar a roupa Não tem mais nada Tem que aceitar do jeito que eu sou Qual... Qual é, me diga Qual é a diferença Do... Do... Passado do povo indígena Para os africanos Para os escravos A história Não A história dos africanos Para... Com a história do povo indígena Não A história dos africanos Nem... Nem... Nem idêntica Não é a mesma coisa Não é a mesma coisa Quando embriagava O ídio Aí dizia E aí, de quem é essa terra? É puta Aproveitava Aproveitava da situação Aproveitava da situação Aproveitava da situação Então é por isso que até hoje eu não bebo Porque pra mim não dá o que é meu ali E eu respeito muito a religião de cada um Se me chamar pra igreja Eu vou pra missa Se me chamarem pra ir pra uma... Pra um terreiro de macumba Aí é que eu vou mais ligeiro Se me chamar... É, eu vou correndo Se me chamar... É... Se me chamar pra ir pra um culto Também vou Não tenho nada contra não E se me chamar pra dançar o Torano Preciso nem chamar que eu saio dançando sozinho É a minha cultura É do que eu gosto A gente acabou de sair da reserva É... Almoçamos no meio do caminho Não fazia... Não tava no cronograma A ideia é que a gente fizesse a trilha Almoçasse no meio da trilha Mas houveram algumas mudanças de... É... De cronograma E aí... Agora a gente vai partir direto pro Boaçu Já são o que? São 4h50 Já vai começar a escurecer Só que... Tá em noite de lua cheia, né? Então... Não vai ser tão escuro subir Além da gente estar com lanterna A lua vai estar ajudando E... A gente vai ser acompanhado pelo Israel O Israel da Paca Roots Ele vai acompanhar a gente até... Lá ao Boaçu Onde a gente vai armar acampamento Acender a fogueira E tentar descansar pra amanhã Fazer... Pedra do Perigo Bater algumas fotos lá E ir até a Pedra do Letreiro Ele deve passar toda... Todo itinerário É... Toda... Mais ou menos coordenar Como é que a gente deve subir até lá Tá? Então o pessoal achava que ia só chegar na trilha E que a gente deveria fazer alguma coisa por lá E depois... Fazer a trilha da Pedra da Torre Que é bem menor Mas... Com essa mudança Agora a gente vai ter uma coisa bem mais... Uma subida noturna É... A gente vai ter algo bem mais pesado Então é isso aí A gente vai já começar a subir Estamos só preparando as coisas É... Lembrando que hoje Além de a gente ter chegado aqui A gente participou da... É... De vários movimentos... Vários momentos... Com a galera da tribo A gente fez as pinturas corporais A gente viu... É... O Sr. Carlinhos É... Fazendo artesanato E conversamos também com outras pessoas Foi um momento muito legal A gente tem que ir todo pintado Né? A pintura aqui com o Thiago Tentou fazer E bom... Agora a gente vai só terminar de colocar tudo Nas costas Arrumar as coisas E vamos partir Lá pra cima Eu acredito Não sei se... Acho que o Israel chegou ali E... A gente vai lá Tamo junto Fica de olho Né? E As escorreg dicho Né? 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 A CIDADE NO BRASIL 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 E aí quando foi agora, mais ou menos 3 e meia, um pouquinho antes, começou a chover de fato E essa barraca não tem coluna d'água, é uma Nautica Panda 4 A água começou a minar dentro da porra da barraca E aí eu, ao invés de ter colocado a lona em cima da barraca antes, tive que fazer isso agora debaixo de uma chuva quase torrencial Só que eu tomei a decisão acertada de tirar toda a roupa e ficar só de calção pra fazer isso Então o calção ficou completamente encharcado, até que pingando num canto da barraca Tô me enxugando até agora Enxugando aqui, tentando tirar o máximo de umidade possível aqui de cima de mim E agora eu vou vestir a roupa, exatamente que eu tirei, principalmente roupa de baixo E vou vestir a roupa, calça, camisa, agasalha E vou recorrer ao cobertor aluminizado Que é de fato quem vai conseguir me manter um pouco mais quente Eu consegui colocar a lona junto às hastes da barraca, passei as hastes por dentro dos ilhóis das pontas E parou de molhar aqui dentro O vento tá insuportável, porque a barraca o tempo todo é balançando Acho que vocês não vão conseguir tá em cima de mim, ó Tô com um espaço minúsculo dentro da barraca de quatro pessoas por causa do vento E tô encharcado, velho Tava todo tremendo de frio Eu vou fazer isso agora E eu espero que eu consiga dormir pelo menos até umas seis horas Sete horas, tá? Enfim Valeu Merda Já reabastecemos os reservatórios de água Mexe aí, dá pra mexer a lona pra ver que é bom Lembrando que água parada não pode Então, pessoal, eu tô mexendo aqui, né? Vamos mexer A velhinha foi parada, disse que eu não sinto da dentro Olha, o detalhe, ela foi deitando assim, ó Eu já tô confortabilíssima aqui Ela foi deitando assim, ó E aí Ela foi deitando assim Que a gente teve que ver E aí E aí E aí A velhinha foi por causa do vento Um dia E aí E aí Olha só Bom dia, bom dia, bom dia, está começando nossa be... Não, pera. E aí, a noite? Foi chocante. E aí, Deca? Molhada. A chuva dentro da barraca. Se a barraca dele já veio com um chuveiro embutido. Noite de muito frio, muito frio mesmo. Meio que a gente acabou sofrendo com as barracas sendo molhadas com tudo. E não só a gente, porque está todo mundo falando a mesma coisa. E o Israel ali já está mandando o anjo para dentro. A noite foi fria? Foi, mas não significa que a gente não vai comer um banquete no café da manhã. Então a gente vai fazer aqui um tomate recheado com pedaços de frango e seleta. E quem sabe também é uma coisinha de calabresa defumada. Já vai tirar, né? Tu acha que está bom ou já? Já, né? Quando está assado só um pouco fora. Olha aqui, acima eu não sei o que é. Tá assado mal passado. Tá assado mal passado. Eu acho que é um banquete no café. É verdade, viu? É verdade, viu? Ela é velha. Ela é velha. Ela é velha. Ela é assim, né? Ela é velha que a... Ela é velha. Ela é velha. Virou só, né? Mas pra cá, mas pra cá. Bingo! Bingo! Bebê. Bebê? É. Bebê bebê ou bebê bebê? Bebêzinho. Ah. Bebê bebê. São os talheres de bebê e os talheres pé. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Ai, que bebê! É uma fata de fogo bem alto, cara. Olha aquele ó. Não, a moral eu acho super errado. Tá show, viu chato? Não vou dizer que tá tão em consideração. Pois é, né? Tá show. Vou pegar o frango ali. Que que é? Fá. 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 Tá massa, tô com frio, isso são 4 anos de minha geografia pra não aguentar ficar dentro de uma sura. Eu peguei as bombas já depois. Não tem mais condição. Mas é isso aí. A gente ficou 38 minutos. Olha aí! Música Música A gente tá voltando. Agora desarmamos o acampamento. Fizemos um café almoço que terminou praticamente meio dia. Então tá muito bom o horário. Normalmente a gente costuma descer serra por volta das 3, 4 horas da tarde. Então a gente tem um tempo hábil aí de pelo menos umas 2 horas, 2 horas e meia pra gente descer, passar na Pedra do Perigo. A gente não fez Pedra do Letreiro hoje. Disseram que a mata tava muito fechada. Mas só o fato da gente ter subido ontem de noite, né? A gente ter terminado de subir 6 horas da noite, pra gente foi muito bacana. assim. Muito cansativo, até porque a gente passou o dia lá na Pitaguari. E agora a gente vai chegar na Pedra do Perigo. Um ponto muito conhecido. E vocês acompanham tudo. Damos junto. Tudo bem bem. Não. Vou pegar aqui. Noguei. Não. Não. Se eu não escutasse. بيite, tá? O que é isso? Bom, gente, primeiramente o meu sentimento é de gratidão, eu da Life Ceará, ao Tiago, pela convocatória de participar dessa missão secreta, que realmente foi secreta porque eu não conheci o lugar, foi tudo novo para mim, desde a aldeia até aqui, o acampamento. Foi realmente uma trilha que a gente fez, a gente pegou desde o dia entrando pela noite, então foi algo novo, essa vista belíssima. Então, assim, meu sentimento é de gratidão mesmo a todo o grupo, né? A Deca, ao Alexandre, ao Diego, à Laís, acho que assim, um grupo que eu não conhecia, só conhecia o Tiago, mas acho que é uma amizade que a gente construiu aqui, né? Na natureza e que acho que vai seguir, né? Além desse momento aqui. E aí, galera, primeiramente eu queria agradecer o convite da UUZ Live, do Nadia Crateuz aqui, conseguiu uma experiência incrível, que com certeza vai ser memorável pelo resto da minha vida. A experiência aqui foi uma coisa bem inusitada pra mim, eu não esperava que o primeiro subir a Serra à noite foi algo incrível, é a primeira vez que eu subi a Aratai à noite, é uma trilha bem difícil, bem cansativa, com muito coisa só, mas foi muito show. Conhecer a trilha indígena também foi uma experiência inesquecível, e é como eu ia ficando mesmo, é muito show e eu sigo a UUZ Live. Eu queria agradecer a UUZ Live Ceará pela experiência, foi uma experiência muito gratificante, muito enriquecedora, culturalmente, espiritualmente, né? Uma experiência que eu vou levar pra vida, com certeza, fiz novas alianças, tive novos conhecimentos, novas experiências, novas informações, e é isso aí, muito obrigada, valeu! Bem, acho que o sentimento também é de gratidão, né? Por essa trilha maravilhosa que nós fizemos à noite, por voar de chuva e tudo mais, então, acho que pra finalizar com a pele do perigo, ver na cidade de Pacatuba, né? E lá na frente de Fortaleza é muito interessante, acho que agradecer ao Thiago, à Laís e a toda a equipe do UUZ Live Ceará, né, por me proporcionar essa trilha muito boa. Bom, finalizando a Missão Secreta 4, eles ainda vão batizar, então a gente não tem um nome. E aí, Laís, como é que foi? Eu gostei muito, eu achei que foi uma experiência muito legal, e como os meninos falaram, alguns não tinham vivenciado o que nós conseguimos vivenciar nesse final de semana. Todo mundo estava muito dedicado, se forçando muito, trabalhando em união, e como a Carol falou, a gente passou por várias situações difíceis, quando começou a chover, a barraca começou a encher de água, mas mesmo assim a gente viu o lado positivo disso, de ter vivenciado essa experiência e ter tirado coisas boas disso. Pra gente também foi um desafio, porque foi a primeira Missão Secreta, onde a gente dormiu no lugar, né? Então, quer dizer, o que a gente esperava que fosse ser uma trilha, um acampamento e algo um pouco mais simples, né, um pouco menos cheio de intempéries, digamos assim, acabou se tornando numa trilha à noite, muita gente cansada, pelo menos eu e a Laís estávamos muito cansados, e teve chuva, então meio que mudou todo o cronograma, a gente teve que redimensionar quem estava nas barracas, e bom, todo mundo conseguiu dormir um pouquinho, a gente descansou, fez um almoço muito bacana, e ontem teve experiência riquíssima com o pessoal dos Pitaguaris, então a gente agradece novamente a Géssila e a todo mundo que nos recebeu, a gente também agradece ao Israel da Paca Roots, que fez a trilha noturna com a gente, mesmo com todo o cansaço, e a gente também não pode deixar de agradecer aos nossos agentes. Eu queria acrescentar que a experiência de ter subido de noite e agora estar descendo de dia é muito diferente, porque parece que são duas trilhas totalmente diferentes, que não é a mesma coisa, porque a nossa percepção muda muito de acordo com a luminosidade, né? E aí, aprovados? Demais! Missão cumprida de novo! Tá, pode fazer a pergunta desse jeito mesmo? Tá, então a gente está vendo o cocubabão, que a gente já passou por vários deles aqui, e aí tem essas palmeiras que algumas espécies podem conter o palmito, né? Fala um pouquinho mais, Laís, Géssila. O palmito, né, ele é a parte interna da palmeira, então toda palmeira vai ter um palmito, né? Só que aí, eu não sei se existe alguma palmeira que você não pode vir a consumir, mas, de modo geral, tem palmitos que não são agradáveis, né, palatáveis e tal. E o palmito mais famoso, mais apreciado, é o da palmeira Jussara, que ela é endêmica, quer dizer, não sei se é endêmica, mas ela é uma palmeira característica da Mata Atlântica, e é a mesma palmeira do açaí. E por não ser tão apreciado, por isso que ela é tão ameaçada de extinção. Assim, na natureza, os macacos, que os macacos se alimentam de palmito. E aí, ele cava, é lá na raiz, ele vai lá em cima, aí ele quebra o broto e vai comendo palmito. Só que aí, quando ele faz isso, ele mata a palmeira, certo? Só que isso é uma coisa natural, então, da mesma forma que ele mata, ele vai despeçar a semente, ele é algo que a própria natureza trata de se regenerar, né? Só que aí, em busca de palmito, as pessoas desmatam a Jussara, principalmente, de forma sem nem raciocinar sobre isso, né? E aí, por isso que fica uma população tão reduzida. Tem outros alimentos que a gente pode encontrar, né? Aqui, talvez, não seja o caso. A gente não vê nenhuma samambaia, nenhum samambaiaçu por aqui. Mas bananas, a gente viu, né? Na época da banana, nossa, fica infestada. A gente tá aqui em cima de uma mangueira, né? Uma mangueira. É? É, é uma mangueira. É uma mangueira. Parece um bicudinho. É, é uma mangueira. E é um exemplo de planta onde a gente, em determinada época, também encontra alimentação. E a gente vê a importância de uma planta grande como essa, ó. Filma aí em cima. O tanto de bromélia que tem. E essas bromélia são muito grandes. Então, elas podem servir de ninho. E pra organismos pequenos, como fungos, bactérias, insetos, elas servem de um ecossistema, assim, completo. Então, se você for analisar aí, vai ter comunidade, vai ter uma comunidade gigantesca. Então, vai ter populações de um monte de organismos. E aí, ó. Um, dois, três, quatro. Nem vou contar o tanto que provém que tem. Então, a importância da árvore por si só. E aí, vamos nessa, né? Vamos nessa. Bom, pessoal, estamos encerrando a nossa quarta missão secreta. Gostaria de agradecer a presença de cada um dos nossos agentes, que foram fundamentais, mais uma vez, pra que nós conseguíssemos alcançar todos os objetivos. Acampar lá no Boa Sul e chegar até a Pedra do Perigo. Além de fazer toda essa aventura e essa exploração cultural, juntamente, ao pessoal da Reserva Indígena Pitaguarim. Novamente, agradeço a todo mundo que assiste a esse vídeo. Não esquece de deixar o like aqui embaixo. Se inscreve também no nosso canal. E... Vamos pra natureza! E aí E aí E aí E aí E aí